Fala galera do Foco Investe, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre, olha só, as ações de Aurem Energia, código de negociação Aure 3, olha que legal, 12,97 é o fechamento da cotação, ela que liberou para a gente recentemente aí boas notícias, falou sobre resultados e também falou sobre dividendos, vem para cá você que é novo no nosso canal e está chegando por aqui agora, não deixa de se inscrever aqui no cantinho, é de graça e não paga nada, e claro, se você gostar do nosso conteúdo, já clica no joinha e deixa o seu gostei, em caso de dúvidas ou também se você quiser fazer aquela sugestão, é só comentar aqui ó, logo abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo meus amigos, vem para cá nos últimos 5 dias, aquele investidor que comprou ações de Aure Energia, ele viu a cotação subir 8 centavos, mas não para por aí não, vamos lá, revisar aqui os últimos 12 meses, nos últimos 30 dias a gente tem queda de 30 centavos, nos últimos 6 meses 79 centavos, isso não significa nada, oscilação normal aqui de mercado, mas continuando meus amigos, nos últimos 12 meses cai, olha só a cotação 2 reais e 9 centavos, e aí, será que ela pagou mais dividendos do que isso no período? Já vou te mostrar agora, e sim, a resposta é, ela pagou incrivelmente 3 reais em dividendos, 5 centavos, o que representa um dividend yield de 23%, e aí, você vai comprar só por causa do dividendos? Deixa de ser manoteiro rapaz, aqui a gente tem que investir de olho no longo prazo, aquele investidor que fica né meus amigos, igual o macaco pulando de galho em galho, sai dali ó, aquela ali tá pagando 20, aquela ali tá pagando 30, aquela ali tá pagando 40 e ele não monta posição em nenhuma, ele ganha no dividendos? Muitas vezes não, muitas vezes nem no dividendos ele ganha, como assim Lucas, não entendi, por quê? 23% de dividend yield é para aquele investidor que tem ou tinha as ações aqui de Aure Energia nos últimos 12 meses, aquele investidor que estava com preço médio de 13 reais mais ou menos, e meus amigos, e recebeu 13 reais nos últimos 12 meses, você que tá comprando agora, ah, eu comprei hoje, você não vai receber 23%, não, você não sabe, ok? Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Pode. Mas você vai receber garantido esse valor? Não. Então, é isso que a gente tenta explicar e reexplicar milhares de vezes, cuidado, não compre somente pelo dividendo, não vá montando posição ali, ah, eu vi aquela, calma, aqui a gente tem que analisar e é isso que eu ajudo vocês aqui no canal todos os dias. Primeira notícia de hoje, Ferbasa fechou o contrato de 37,8 milhões aqui com uma controlada da Aure Energia, então olha só, Ferbasa fazendo o quê? Contrato, tá, olha só, vai estar sendo mais receita para Aure Energia, isso é muito importante, é dinheiro entrando aqui no caixa da companhia, beleza? Primeira notícia extremamente interessante, se você quiser ver na íntegra é só abrir tudo bacaninha aqui, olha só, bem, bem legal. Vamos lá, dando continuidade, preço-alvo, R$15,00 a gente tem aqui, foi o novo preço-alvo, reduziram de R$16,00 para R$15,00, mas é o que eu falo para vocês, preço-alvo não é preço-teto e após, meus amigos, essa divulgação do CIT, que foi lá em janeiro, dia 9, muita água já passou debaixo da ponte, a gente teve novo resultado, a gente teve dividendo e o resultado foi muito bom, inclusive, eu vou mostrar para vocês ele agora, beleza? Olha só, dando continuidade, quando se busca por preço-alvo, não para por aí, tem um banco safra colocando R$17,00, se você desce mais ou pouco, você consegue ver também a XP colocando preço-alvo de R$17,00, outras casas de análise também com preços aqui, otimistas, então, meus amigos, existe sim um certo otimismo, o pessoal está com um olhar legal, bacana, para as ações de aura e energia, setor de que? Energia perene, boa pagadora de dividendos ainda, vem para cá, inscreva-se no canal, já clica no joinha, dando continuidade, vamos lá agora, na onde? No resultado, são R$107,00 milhões, meus amigos, de lucro, somente no quarto trimestre, período que compreende outubro, novembro, dezembro, beleza? Baita lucro, muito interessante, veja, você, que já investia nas ações de aura e energia, pode estar pensando, ah Lucas, mas esse lucro foi ruim, calma, teve uma queda de 96%, mas, a situação da companhia, ela está muito boa, veio aí resolvendo muita coisa, mesmo com o lucro caindo, olha só, R$400,00 milhões, se tivesse feio a coisa, endividamento, saúde financeira lá embaixo, ok? Descontrole, tem muita coisa para poder honrar, tem como pagar dividendos? De R$400,00 milhões, se lucrou R$107,00? Ah Lucas, mas ela estava acumulada, sim, ok, mas você acha mesmo que ela ia fazer isso? Não seria uma irresponsabilidade? Tem ação que faz, a gente sabe, né? Inclusive a ação que eu invisto, já fez isso, fiquei chateado, mas enfim, está pagando dividendos aqui, já mostra para a gente que pelo menos a saúde financeira deve estar controlada, ó, a queda na última linha reflete o impacto no resultado financeiro do período da atualização monetária da indenização que foi recebida pela Aurem por ativos da usina hidrelétrica Três Irmãos, aquela mesmo, ok? Aquela, meus amigos, que a gente comentou aqui no canal, de questões bilionárias, né? Olha só, já o EBITDA foi R$508 milhões, o EBITDA teve uma queda somente de 4,8%, então vocês estão observando que esse impacto que ela teve aqui no lucro, ele é algo pontual, não é, nossa, aconteceu isso, furou tal coisa, é uma coisa, não, é algo pontual, né? Fora isso, no consolidado, a Aurem viu crescimento de 7,4% na receita, ela chegou a ter uma receita líquida de R$6,2 bilhões, então a receita está crescendo, receita está crescendo, se não fossem os impactos, o lucro costuma acompanhar o crescimento de receita, tá? R$9,7 foi aqui o crescimento do EBITDA ajustado, R$1,8 bilhão, isso em 2023 completo, no ano de 2023 a companhia obteve um prejuízo líquido de R$317 milhões, pela contabilização de que? Despesas com impostos sobre o ganho com a indenização 3 irmãos, que foi contabilizada no fim de 2022, então quando finalizar esses processos aqui, já começa a ficar um pouco mais interessante, mais amena, aí a situação da companhia, ela pode melhorar, ela pode voltar ali a ter fechamento positivo, ela teve um lucro, mas o fechamento de 2023 não foi positivo como vocês viram, né? Tudo está terminando, de agora em diante ela tem tudo para começar a andar, e junto a isso teve o que? Dividendos, ó, ela anunciou aqui R$400 milhões em dividendos, se tivesse tão ruim não tinha como pagar dividendos, é isso que vocês tem que conseguir aqui compreender, ó, R$0,40 por ação, tendo como referência a reserva de lucros que a empresa tinha, ó, os proventos serão distribuídos a quem tiver as ações de aura e energia até o final, tá? Aqui da sessão do dia 1º de março, não tem muito tempo, muito tempo ainda, assim os papéis comprados a partir do pregão do dia 4, porque dia 1º é sexta-feira, serão, olha só, ex-dividendos, viu? Não serão contabilizados aqui no pagamento do dividendo, então, data X, dia 4, a última data aqui, que é a data com, dia 1º de março, tem muito tempo, R$0,40 por ação, se você comprar R$10, já dá R$4, R$100, já dá R$40, dividendo, muito, mas muito bacana, será que ela vai pagar outros assim durante o ano? Vai depender, porque como esse foi uma queimadinha de lucro, né? Aquela reservinha ali que estava, tudo certinho, vai depender, resolveu a situação agora? Agora em diante a gente tem que observar quais serão os próximos resultados, e sim, se o lucro voltar ali, vai ficar interessante, subir, fechamento positivo, tem tudo, meus amigos, para continuar pagando bons dividendos e para a cotação continuar subindo, vocês podem observar que mesmo com resultados anteriores negativos, o preço-alvo que eu mostrei para vocês aqui, da grande maioria das casas, ele era superior à cotação atual, o menor que a gente viu foi R$15, R$15, R$16, R$17, preço-alvo, então tinha sim um certo otimismo nas ações de aura e energia. E para a gente finalizar, vamos lá, Unistat Invest, R$55 milhões, é a liquidez média diária, ela é sim uma ação muito boa, bem negociada e está descontada, 7% é o desconto atualizado aqui, a cada R$0,93 você compra R$1 de patrimônio, baita PL, preço sobre o lucro da companhia, menos do que 7%, está muito interessante, e saúde financeira ultra confortável, menos de um ano, dívida líquida por EBITDA, por mais, por mais ali, que a gente tenha visualizado queda em vários indicadores, mais de EBITDA de 34%, mais de Líquido também de 34%, o que tem que melhorar? Indicador de rentabilidade, está com ROICE, o retorno só porque está investido, que não dá nem 1%, é o ponto aqui que a gente tem que focar, meus amigos, e no mais, dividendos, eu já comentei, qualquer dúvida, ou se você quiser fazer uma sugestão, é só deixar logo abaixo nos comentários, eu vou finalizando por aqui, uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima!